Cátaly, vamos para a previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de hoje. Olha aqui as condições para você antes de você sair de casa, viu? Temos a sinalização ali do amarelo. O que seria, gente? Estão lembrados? Amarelo sem sinal de chuva, viu? Metade e metade no estado hoje, né? Bem metade, porque para cá, nos países vizinhos nossos, já tem bastante umidade. Então, nas cidades e na região que ficam mais próximas ali da divisão com outros países, já está chovendo, porque a umidade já está maior logo hoje. Mas aqui, essa umidade só chega amanhã, por isso essa sinalização amarela de tempo mais seco. O frio se mantém agora de manhã e o sol aparece entre nuvens em alguns momentos do dia. Sem chance de chuva, viu? Aos poucos esquenta a tarde, dá para sair com uma roupa bem mais fresca. E à noite, gente, gela de novo. Madrugada, sempre mais gelada. Para amanhã, um aviso, se você já está se preparando para quinta-feira, se tem alguma programação, tem previsão de chuva. De intensidade moderada a forte, por conta da formação desse sistema de baixa pressão nos países vizinhos, Argentina e Paraguai, que aumenta a umidade aqui. Então, chove. Mas, por enquanto, tempo seco. Temperaturas? Vem dar uma olhada para você saber exatamente o que fazer hoje. Mínima de 16, chegamos até os 26. Amanhã, a mínima se mantém em 16, mas a máxima diminui. Só chegamos até os 24 com chuva, que pode ser forte. Na cidade de Maringá, aqui pertinho, as condições são sempre muito parecidas. Mínima de 15. Cascavel chega até os 25, onde já chove por conta da umidade. Curitiba só chega aos 22. E no litoral, mínima de 16, máxima de 24 graus. Aeroportos, para a gente fechar esse nosso momento aqui, situação bem tranquila, como a gente sempre está acostumado. Curitiba opera por instrumentos. Normalmente, nessa parte da manhã, a condição é sempre essa lá para Curitiba. Daqui a pouco já funciona normalmente.